Por que figuras e tabelas devem ser auto-explicativas? Ah, gente, então, isso vai muito de encontro que a gente comentou ontem, né? O que acontece? Muitas vezes o leitor, ele vai mal ver o título do trabalho e já vai correndo para figuras e tabelas e gráficos tentando entender o que vocês fizeram a partir disso, né? Então, assim, é interessante que vocês, ao colocar, né? Apresentar figuras, tabelas, gráficos no trabalho de vocês que vocês expliquem, né? Que vocês montem essas imagens e tabelas de uma forma que a pessoa consiga interpretar o que está ali sem necessariamente ler o texto inteiro porque é o que geralmente as pessoas fazem pegam no trabalho e vai direto no que tem de imagem, gráfico e a partir dali ela já vira uma conclusão do seu trabalho sem ao menos ler o restante Então, assim, a sugestão é essa, né? Tente deixar o mais auto-explicativo possível Porque é interessante, se o leitor chega e se interessa pelas imagens a chance de ele querer ler o texto completo é muito maior Então, é esse o conselho do porquê, né? Que precisa ser auto-explicativo Então, assim, a sugestão é essa, né?